Música Tem sido um reencontro com bons momentos e muito bons amigos. É uma maneira de encontrar amigos, ex-colegas, engenheiros mesmo que eu não conheço antes e que é um dia agradável para retornar aqui. O regresso a casa para mim é alegria e vida, adorei. Para mim é uma grande honra voltar a esta casa que me acolheu durante alguns anos da minha vida e é uma grande honra dizer hoje que sou um aluno da FEUP e serei para sempre um aluno desta casa. O regresso a casa para mim é um bocadinho o regresso ao passado, é um dia muito bem passado. Esta é uma casa onde eu regresso todos os dias porque trabalho aqui, mas acho que este evento e esta organização é recomendável por todas as razões, por ser uma oportunidade para trazer pessoas que nós não vemos há muito tempo e que gostam de nos ver e que nós gostamos de ver e que gostamos de receber. É um reviver, é um reencontro, é um voltar a casa, é exatamente isso e ver amigos que já não vi há algum tempo e amigos que vi ontem, mas que neste contexto é diferente. Um dia para matar a saudade de gente que eu já não vi há algum tempo, embora tivesse aqui sido docente durante 27 anos, é sempre com alegria que uma pessoa vê velhos companheiros e uma grande dose de muitos alunos, antigos alunos e portanto é um dia muito interessante. É o encontro com professores, com colegas, com a nossa vida passada e com o nosso futuro também. Adorei. É rever velhos amigos, colegas de curso e ver também os nossos antigos estudantes, também grandes amigos agora noutros projetos e para os colegas de 94 apareçam para comemorarmos os 25 anos.